Estou seguindo Jesus à frente Jesus é o guia Onipotente Atrás do mundo Jesus à frente Atrás não falto Não falto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Amém, bem-vindos a cada de Deus Estamos mais um culto Por amor a Cristo, vamos suportar o pastor Jaime Tudo bem? Não, vamos suportar por amor a Cristo Mas o Senhor vai estar conosco Logo, logo E vai estar talvez no próximo culto Quem sabe até nesse, no final Mas o importante é você estar na presença de Deus Nós temos uma boa palavra Aliás, que eu peguei com o nosso missionário Que Deus vai nos abençoar bastante Você tem que abrir o coração para a palavra No culto anterior Nós vimos Deus operando, Deus se manifestando Para o pessoal de casa, o programa anterior Como foi bonito ver Deus operar E Deus quer operar Deus quer se manifestar Deus quer fazer coisas lindas e maravilhosas Vamos entrar direto na palavra? Aqui, por favor E nós vamos pegar aqui o livro de Provérbios Capítulo 14, versículo 12 Provérbios Eu comecei no culto anterior Capítulo 14, versículo 12 O que que diz? Diz assim Há caminho que ao homem parece direito Olhando com seus olhos Você não vê nada errado Nada que desaprove Nada que contradiga a palavra de Deus Nada que se oponha a palavra Nada que fira a palavra de Deus Bom, não tem erro algum Mesmo assim, consulte a Deus Então, há caminho Que ao homem olhando com seus olhos Não vê nada errado Repito Nada que fira a palavra Parece que você pode fazer Não Aprenda a colocar sempre o Senhor Diante dos seus olhos Vamos lá Na frente Agora atrás É Salmo de número 16 Versículo 8 Estou recapitulando do culto anterior Versículo 16 Versículo 8 Que ele diz Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim Quer dizer, seja o que eu for fazer Eu sempre vou consultar a palavra Sempre o que eu for fazer Eu vou confrontar com a palavra Eu vou verificar se aquilo está de acordo com a palavra Se aquilo está em comunhão com a palavra Eu vou verificar isso Mesmo estando em comunhão com a palavra Mesmo estando em concordança com a palavra Eu vou buscar o Senhor Eu vou orar Eu vou pedir a direção do Senhor Um caso que nós temos conhecido Está no segundo livro de Samuel No outro eu só comentei e não li Segundo livro de Samuel Capítulo 5 Versículo 17 Em diante Davi foi ungido rei como rei de Israel Sobre todo Israel Quando o inimigo soube Olha o que ele fez Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo 17 Ouvindo pois os filisteus Que haviam ungido Davi Rei sobre todo Israel Os filisteus subiram em busca de Davi O que ouvindo Davi Desceu a fortaleza E os filisteus E os filisteus vieram E se estenderam pelo vale dos refaíns E Davi consultou O Senhor Dizendo Subirei contra os filisteus Entregar-mos as nas minhas mãos E disse o Senhor a Davi Sobe Porque certamente Entregarei os filisteus Nas tuas mãos Então veio Davi A Baal Perazim E feriu-os ali Davi E disse Rompeu o Senhor A meus inimigos Diante de mim Como quem rompe em águas Por isso chamou O nome daquele lugar Baal Perazim Bom Davi teve a vitória Depois deixaram ali os seus ídolos E Davi e os seus homens O tomaram E os filisteus Tornaram a subir E se estenderam Pelo vale dos refaíns Nós já explicamos Há um tempo atrás Era o mesmo inimigo No mesmo lugar O mesmo inimigo No mesmo lugar Mas Davi não foi Esse é o nosso erro Nós achamos que sabemos E não consultamos a Deus Ele disse Davi Eu tenho posto o Senhor Continuamente diante de mim Mesmo que a coisa seja legal Dentro da lei Mesmo que ela esteja Mesmo que ela esteja De acordo com a palavra Consulte a Deus Você já ouviu mais ou menos Como o rapaz é a moça O rapaz quer casar com a moça Está certo Ele é da igreja Ela também Mesmo assim Consulte a Deus Vai fechar um negócio Não tem nada errado Tudo dentro da lei Tudo legal Comprar ou vender Consulte a Deus Por quê? Porque Deus vê O que você não vê Deus vê Entenda bem Os planos do inimigo Que você não consegue ver Deus consegue ver As armadilhas de Satanás Que nós não conseguimos ver E por isso Às vezes nos perdemos E nos perdemos mesmo Davi não fez isso Ele foi consultar a Deus E consultou E Davi consultou o Senhor O qual diz Não subirás Mas rodeia por detrás deles E virás a eles Por defronte das amoreiras E há de ser Que ouvindo tu O estrondo de marcha Pelas copas das amoreiras Então se apressarás Porque o Senhor Saiu então Diante de ti A ferir o arraial Dos filhos teus E lhe fez Davi Assim como o Senhor Lhe tinha ordenado E feriu os filhos teus De Dejeba Até Jezer Então ele fez Exatamente Conforme Deus mandou Mas vamos aqui Se ele fosse De outro jeito Ele perderia a batalha Porque o inimigo Já estava preparado Para enfrentá-lo De frente Deus sabe os planos Do inimigo Que você não sabe Deus sabia os planos Dos filhos teus E eu disse Davi Você não vai como antes Você vai por detrás Qual é a nossa lição Mesmo parecendo direitor Mesmo não tendo nada Que fira a palavra Mesmo não tendo nada Que contradiga a palavra Consulte ao Senhor Porque o Senhor Vê o que você Não vê O Senhor vê O que está fora Dos seus olhos Está ao alcance Fora do seu alcance Do seu entendimento O Senhor deve consultar a Deus Volta no Salmo 16 Por favor E ele diz assim Versículo 8 Que eu parei Nem li ele todo Diz Tenho posto o Senhor Continuamente de mim Por isso Ele está a minha mão direita Nunca vacilarei Não vacila não Não perde Quem consulta ao Senhor Portanto está alegre O meu coração E se regozija A minha glória Até quando parece Que você perdeu Mas você foi dirigido Por Deus Para não ter aquilo Para não comprar aquilo Para não vender aquilo Ou para não fazer aquilo E as pessoas Ficam até perplexas Mas como? Você não aceitou? Você não quis? Por quê? Porque você consultou a Deus O missionário conta De um homem Lá em Belo Horizonte Ele tinha uma ótica Uma ótica pequena Mas era um homem Trabalhador Cristão Fervoroso Tudo ele buscava De Deus E um investidor Olhou e viu Que o homem Realmente era inteligente Ele disse Rapaz Eu vou investir em você Eu estou querendo Montar um negócio Maior Vou montar uma ótica Muito maior Vou entrar com capital Você vai entrar com serviço Nós vamos ser sócios Ele disse Eu vou consultar a Deus O quê? Tudo que eu faço Eu oro Eu peço a direção de Deus Rapaz Para com esse negócio O que é isso? Eu estou querendo investir Você vem falar de Deus? Amigo Eu vou consultar a Deus No outro dia ele consultou Disse Não faz não Ele chegou lá Disse Eu não vou fechar O quê? Rapaz Só para te provocar Eu vou mandar uma aqui Maior Com boas promoções Só para acabar contigo Para você parar Com esse negócio De fanatismo De religião Bem Para encurtar a conversa Tempos depois O homem fechou a loja E aquele que tinha Uma lojinha pequena Passou a ter uma rede de óticas Amigo O caminho que é o homem Parece Direito O final dele São os caminhos de morte Olha o que ele está dizendo Para nós aqui Portanto está alegre O meu coração Eu me alegrei Ah você não fechou Não ganhou o dinheiro Mas eu fiz a vontade de Deus Um dia um amigo Falou comigo Jaime O evangelho Requer renúncia Quando você Renuncia Ao que parece direito Mas não foi direção De Deus As pessoas Não vão entender Mas você vai entender E vai se alegrar No seu coração Você vai se alegrar Em fazer a vontade de Deus A sua alegria Está no centro Da vontade de Deus Repito As pessoas Não entendem As pessoas Questionam até mesmo Mas rapaz Não tem nada de errado Não tem pecado nisso Sim Mas eu sou servo de Deus Eu orei a Deus Eu peço sempre a direção dele Eu ponho o Senhor Sempre diante de mim Qualquer que seja A situação Eu sempre estou pedindo A direção do Senhor Mas para terminar Para terminar essa parte Diz assim Portanto está alegre O meu coração E se regozija A minha glória Também a minha carne Repousará Segura Não vai ter ansiedade Não vai ter inquietação Não vai ter agitação Na sua alma Não Pelo contrário Você vai ser uma pessoa Calma Uma pessoa tranquila Porque você sabe Que está no centro Da vontade de Deus Segura essa palavra aí A caminho que é o homem Parece direito Não tem nada de errado Mas o final dele Vamos ficar com a palavra Provérbios 14 e 12 A caminho Que é o homem Parece direito Aí ele diz Mas o fim dele São os caminhos da morte E agora Olha aqui Até no riso Terá Do coração O fim da alegria É triste Se alegrou em fechar Aquele negócio Mas tinha uma armadilha Do diabo Aquele negócio Deu um problema Lá na frente Se uniu a pessoa Que você pensou Que depois vê Que não era Vai ter claro Depois que casou Não, não separe Não você separar Mas lutas Que a pessoa Pode evitar E as vezes não evita Segura essa palavra Que o Espírito Santo Fale mais contigo Pode ter essa ideia Até vida espiritual Comentava no outro culto Não, porque eu me senti bem Amigo Na Bíblia Ele não deixa Só a congregação Como é o costume de alguns Fique na palavra Ame a palavra Respeite a palavra Fique com ela Porque na palavra Você tem a alegria verdadeira Vamos dar a volta da vitória Fiquem de pé por favor Quero todo mundo Se alegrando na volta da vitória E dá mesmo São seis voltas Sentindo o contrário do relógio E quando estiver orando Cantando Deus vai estar operando O pessoal de casa Eu vou dar o telefone já Para você que está recebendo Benção contável E as pessoas que oram Pelas pessoas com Covid Por exemplo Você orou por uma pessoa Duas, três, quatro, cinco Dez pessoas da família Colega de trabalho Não aumente nem diminua Só fale a verdade Dê o testemunho Não deixe de contar não Maestro, tudo bom? Pronto? Vamos aplaudir o rei dos reis Vamos lá Vamos lá Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Vamos dar a volta da vitória E vamos todos dar a volta da vitória É o fogo do nosso amigo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Pai Ele é o Criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas Vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Amém Glória a Deus Podem sentar por favor Pessoal As grandes campanhas Não estão sendo feitas Em virtude da pandemia Tudo Mas logo logo Voltará Nós cremos de coração Então vamos ver Missões Não Primeiro as campanhas especiais Os milagres Que Deus tem feito Para esse Brasil Afora Nas campanhas do missionário Vamos rever alguns deles Como é bom ver Que o show da fé É um presente de Deus Na vida de muita gente Tanto de quem assiste pela TV Quanto de quem vai à sede em São Paulo Eu vi uma noite Santa Catarina Aqui em São Paulo Cheguei Aí no imbu Que eu desci do ônibus Na hora que eu desci Que eu desci do pé no chão A perna não tinha Eu saia andando sem querer Ainda bem que minha filha Estava me esperando Aí já começou a me ajudar E aquilo ali permaneceu o dia inteiro E toda madrugada Aquela dor Estava aqui na minha cintura A perna uma coisa só Eu estava escorando aqui Acho que a irmãzinha viu Estava escorando assim Na hora que acabou a oração Foi um morador de perna Foi um morador de cintura Então Graças a Deus Estou curado O senhor veio andando pra aqui como? Veio com dificuldade? Eu cheguei andando devagarinho assim Vem cá no corredor Vamos tirar essa limpa aqui Que Deus merece essa glória Como é que o senhor chegou andando aqui hoje? Aí eu cheguei aqui Andando assim Andava um pouquinho Parava Dava uma agitaçãozinha E andava e ia vir Até que cheguei aqui Agora anda normal Anda normal Estou tranquilo Pode até correr agora Glória a Deus Quando você está na fé O inimigo vem E você diz alto lá Aqui você não vai tocar Eu sou de Jesus E não lhe permito tocar em mim Ô meu irmão Decida hoje Eu quero perdão hoje Eu quero recomeçar contigo Jesus olha aqui agora Eu largo todo o pecado Eu vou caminhar com o senhor Deus vai lhe fazer feliz A verdadeira felicidade Só é possível com ele em nossa vida Concedendo vitória em qualquer adversidade Eu era surda Eu era surda de um lado Há mais de 15 anos Mais de 15 anos Se tapasse esse não ouvia Então vem cá Prova da fé Tapa esse que era bom Rita de Cássia Solteira Solteira Acho que eu estou encalhada Deus te abençoe Eu perguntei por que Solteira Porque não arranjou nenhum doido Acho que eu estou encalhada Eu caí de começo de derrame E fiquei encalhada Porque eu estou dormindo A senhora teve um começo de derrame Há quanto tempo? Acho que faz uns 20 anos Há 20 anos pessoal Mas ela teve um princípio de derrame Não foi? É E o braço ficou dormindo Esquecido Esquecido Mir não acordava mais Dorme Fazer assim a gruda Tem que abrir Pra abrir a mão Tinha que fazer E agora? Como é que está? Graças a Deus Vou curar Já foi? Levanta a mão E essa aqui Já foi curada Levanta ela Palmas pra Jesus Graças a Deus O inimigo não é páreo para nós Há poder no nome de Jesus O que a senhora sofria? É andar assim Com essa perna aqui Mancando em escola A senhora conhece ela? Eu sou a mãe dela Ah, você é a mãe dela? É Vem cá, vem cá Esse mal estava demorando Quanto tempo já com a senhora? Eu vou dizer o senhor Está com uns 36 anos 36 anos? Só isso pessoal? Tomei uma queda de cima de uma cama Minha coluna desviou do lugar Isso é verdade? É verdade A gente trouxe ela Eu estou com as duas irmãs minhas ali Sempre segurando ela Pra descer do ônibus Ela não ia Como é que você andava? Faz igualzinho Bem devagarzinho assim É verdade isso? É verdade Não abaixava, né? Já pode abaixar agora? Agora anda, anda faz favor Anda sozinha Aí pessoal É Jesus A senhora é linda, hein? Lindo, maravilhoso, poderoso Capaz de endireitar a nossa caminhada E a ele toda honra e toda glória E a ele está pronto pra fazer isso hoje O nome de Jesus é nosso Nós somos o nome de Jesus Nós pertencemos ao nome do Senhor É muito importante isso Agora vamos voltar para a palavra de Deus Primeiro livro de crônicas Estamos vendo aqui Capítulo 28, versículo 9 Quando Davi passa instruções para o seu filho Mas é Deus passando para nós hoje O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Primeiro crônicas Capítulo 28, versículo 9 Ele diz E tu, meu filho Salomão Conhece o Deus de teu pai Será que nós conhecemos a Deus verdadeiramente? Às vezes conhecemos muito pouco Às vezes não conhecemos o pai humano Meu pai tem mais de 40 anos que já foi embora Mas conhecia pouco Tinha coisas do meu pai que eu não conhecia A mesma coisa é você Tem coisas do seu pai que você não conheceu Agora o nosso Deus Ele quer se revelar ao seu povo E como é que nós vamos conhecer? Nós vamos conhecê-lo nas escrituras João, capítulo 5, versículo 39 João, capítulo 5, versículo 39 Diz assim Examinai as escrituras Porque vós cuidais ter nela a vida eterna Vamos lá? E são elas que de mim testificam Você quer conhecer a Deus verdadeiramente? Abra as escrituras Leia Não, eu não sei ler Ouça Hoje é fácil Até quem não ouve Entenda Hoje tem os sinais Até quem não enxerga Consegue ouvir Então é interessante Importante você examinar as escrituras Por quê? Ele diz Elas têm a vida eterna A palavra vida eterna é zoé A própria vida de Deus A vida de Deus está na sua palavra E é ali que você vai conhecer o Senhor Jesus falou um pouco mais desse assunto No capítulo 14 Essa é matéria nova Eu não dei no outro João 14, versículo 8 João 14, versículo 8 Disse-lhe Filipe Senhor Mostra-nos o Pai O que nos basta Disse-lhe Jesus Estou há tanto tempo convosco E não me tem desconhecido Filipe Quem me vê a mim Vê o Pai E como dizes tu Mostra-nos o Pai Ele diz Não crees tu que estou no Pai Que o Pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Mas o Pai que está em mim É quem faz as obras Então olhar para Jesus Hoje não é olhar para uma figura humana Não É olhar para a palavra Nós sabemos que no princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus O verbo era Deus E o verbo se fez carne Pessoa humana E habitou entre nós Então Jesus é a palavra Nós temos que olhar para a palavra Para conhecer verdadeiramente a Deus Nós temos que saber que Deus é bom Marcos Volta aqui Capítulo 10 Marcos Capítulo 10 Versículo 17 Um homem elogiando Jesus E pondo-se a caminho Correu para ele um homem O cor se ajoelhou diante dele E lhe perguntou Bom mestre Que farei para herdar a vida eterna E Jesus lhe disse Por que me chamas bom? Ninguém há bom Senão um que é Deus Coloque isso Deus é bom Deus é bom Mas pastor já Se Deus fosse bom Meu pai não teria morrido Irmãozinho A morte todo mundo vai ter Vai passar por ela Nós vamos Nós já vencemos a morte Quando Jesus Entende? Quando você Fechar os olhos Você já vai ver a glória de Deus Mas quando eu falo a morte Que é o fim aqui nessa terra Um dia todos nós Vamos usar aquele capote lá de madeira Ou o que for Ou que palavra fúnebre Não Não temos que ter medo O dia que fecharmos os olhos Já vamos estar na glória Você ouve falar Os pregadores Às vezes discutem bastante Sobre essa parte Depois da morte Bem Se você lê o livro do missionário Ele fala Morte para onde iremos Eu gosto muito daquela palavra Quando o homem Falou Senhor lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Jesus disse Hoje Estarás comigo aonde? Eu não brinco com mais ninguém Quando eu morrer Onde que eu vou estar? No paraíso Só o que Jesus falou Eu prefiro ficar com a palavra dele Não vou discutir com ninguém Não vou debater com ninguém Eu vou ficar com ele Mas o que eu quero explicar para você Então Quem conhece o Senhor Sabe que ele é amor Deus é amor Às vezes é necessário O corpo é destruído Mas o Espírito é salvo Para o dia Do Senhor Então Não brinca com Deus Deus é bom Segunda coisa Que eu quero acrescentar Que eu não coloquei na outra Primeira de João 4, 8 Então temos que conhecer O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Ô Salomão Você tem que conhecer O Deus do teu pai Primeira de João É no finalzinho da Bíblia A Bíblia termina no Apocalipse Volta Você vai encontrar Judas João 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 Primeira de João 4, 8 Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Pessoal Deus é bom Deus é amor Esse Deus nós temos que conhecer E as vezes não conhecemos Davi conheceu a bondade de Deus Conheceu o amor de Deus Quando houve o erro na sua vida Ele conheceu a misericórdia de Deus Salmo 51 Tem misericórdia de mim Ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo o que? A multidão das tuas misericórdias Então Davi conhecia a Deus Sabia que Deus Era bom Deus era amor E Deus era misericordioso As três Uma coisa só Deus é bom A bondade de Deus Não tem fim Deus é amor E Deus é misericordioso Mas Deus é tão misericordioso Que nós vamos No dia da eternidade Ter surpresas Pessoa que você acha Que foi para o Beledé Foi para o céu Amigo Teve gente que aceitou Na hora da morte O missionário Já contei para vocês Deu um testemunho Uma vez ele orou por um homem E o homem estava Entenda bem Numa situação Indo embora mesmo Não falava mais E ele pegou a mão desse homem E disse Fulano Você é um adulto Se você partir agora Você não tem a salvação A vida toda Que eu saiba Você não aceitou Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Jesus morreu por você Deu o plano da salvação Se você quer Jesus Como Senhor e Salvador Aperte a minha mão Ele disse Olha fulano Você está apertando A minha mão Se realmente você quer Jesus Aperta a mão Ele disse Quase quebrou a minha mão Apertou Soltou a mão dele E foi embora Mas quem não Quem não ficou sabendo Desse caso E conhecesse a vida dele Ia dizer o que? Que ele foi para o céu? Não Isso uma vez falou Do suicida Nunca diga Ah o pessoal foi para o inferno Não faça isso Ele foi Diz que foi Esse Muito tem Mais de 30 anos O pessoal não tira férias Trabalha direto Mas uma vez ele foi Com a família Há muitos anos E já deu esse testemunho Que ele foi para o lado Tipo numa cachoeira Na água Era uma altura boa E o instrutor lá disse Olha não pode De maneira alguma Você tem que levantar As mãos Esticar bem Porque senão machuca Para entrar na água E ele disse Quando ele foi Deu aquele Aquela adrenalina Daquele frio Nas costas Não O verdadeiro amor Lança fora Todo medo Vou pular E foi E pulou Esse pessoal Parece tão rápido Quem está vindo de fora Sempre assim Mas quem pula É uma eternidade E ele disse Quantas pessoas Naquela hora Misericórdia Jesus Me salva E a Bíblia diz Todo aquele que invocar O nome do Senhor É a misericórdia Irmão Você não sabe O que é a misericórdia de Deus A misericórdia de Deus Estará A minha disposição A sua disposição A disposição De todos os homens Até quando Pastor Até A hora Da morte Depois da morte Vem o juiz Mas até ali Deus vai esperar Nunca condene Nunca julgue Uma pessoa O amor de Deus Está acima Da nossa Compreensão O amor de Deus Está acima Do nosso entendimento Salomão Você tem que conhecer Esse Deus Eu conheci esse Deus Esse Deus bondoso Esse Deus amoroso Esse Deus misericordioso Nós temos que Conhecê-lo também Nós vamos parar De condenar Muita gente Nós vamos parar De julgar Muita gente E nós vamos amar O próximo Como Deus ama também Pode ter certeza disso Nós tem mais Vamos voltar lá No primeiro crônica Versículo 9 Então e tu Meu filho Salomão Conhece o Deus De teu pai E serve com Um coração Perfeito Mas como um coração Perfeito Antes de falar Do coração perfeito Deixa eu falar De mais um atributo Do Senhor Vamos para Gênesis capítulo 17 Veja comigo O que diz a Bíblia Sendo pois Abrão Da idade De 99 anos Apareceu o Senhor Abrão E disse-lhe Eu sou Deus Todo poderoso Deus é amoroso Deus é bondoso Deus é misericordioso Mas Deus é Poderoso Bondoso Amoroso Misericordioso Bondoso Tem até rima né Fica com isso aí Eu não sei qual é a situação Você pode de repente Se deparar com um câncer Mas você não pode esquecer Que ele é o Deus Todo poderoso Você pode se deparar Com uma situação Que está perdida Às vezes é uma venda Às vezes é uma compra E parece que não tem mais jeito Não esqueça Ele é o Deus Todo poderoso E às vezes Nós esquecemos E entramos em pânico Entramos em desespero Entramos na murmuração Questionamos Deus Por que? Mas por que? Ele está dizendo Abrão Eu não mudei Sabe por que? Se você voltar no versículo anterior Capítulo 16 Versículo 16 Era Abrão da idade de 86 anos Quando agardeu Ismael Abrão Já pula para o 17 E ele diz Capítulo 17, 1 Sendo pois Abrão da idade de 99 anos Apareceu o senhor Abrão E disse-lhe Eu sou o Deus todo poderoso Se passaram 13 anos Já estudamos 13 anos O que aconteceu com Abrão Quando ele tinha 87? Quando ele tinha 90 Quando ele tinha 95 Meu irmão Tem muita gente Que há algum tempo Não tem uma experiência com Deus Há algum tempo Você não está vendo Deus agir Cadê o Deus amoroso? Cadê o Deus bondoso? Cadê o Deus misericordioso? Cadê o Deus todo poderoso? Ele se apresentou para Abrão E disse Abrão Eu não mudei Abrão Eu continuo tendo todo poder Deus continua tendo todo poder Pode ter certeza disso Aí ele vai falar para o Abrão Ainda no capítulo 17 Anda em minha presença E ser perfeito Ou seja A perfeição não está no homem A perfeição está no plano de Deus Está na presença de Deus Volta para o primeiro crônicas Que ele diz E tu meu filho Salomão Conhece o Deus de teu pai E serve-o com o coração perfeito Como é que o meu coração é perfeito? Não pode Porque enganoso é o coração Pastor Jaime Verdade Maldito homem que confia no homem Mas o meu coração O seu coração é perfeito Quando tem o plano de Deus Porque o plano de Deus é perfeito Provérbios 23, 26 Veja que coisa bonita Dá-me filho meu O que? O teu coração Irmão, entrega o teu coração para Deus Trega, confia no Senhor De todo o teu coração Confia, o nosso coração Será perfeito nele Mas tem mais Voltando aqui E ele diz E com uma alma voluntária O que é voluntária? Disposta a obedecer Deus está disposto a fazer O impossível se tornar possível Obedeça a Deus Vem o que eu quero explicar Porque esquadrinha o Senhor Todos os corações E entende todas as imaginações Dos pensamentos Irmãozinho Desculpe o que eu vou falar Não seja crente de fachada Por quê? Porque Deus conhece Todos os pensamentos E as intenções Do coração Mas calma Olha o que ele está dizendo Para nós aqui Deus É aquele que esquadrinha Os corações E entende todas as imaginações Dos pensamentos Hebreus 4.12 Por favor Porque a palavra de Deus Não goste da tentação Não goste da tentação Não Se você quer ser um vencedor Você tem que odiar a tentação Não entendo Quando ela é prazerosa Mas você sabe que ela é pecaminosa Você tem que ser homem de Deus De verdade Porque o temor ao Senhor Provérbios 8.13 Isso aqui é matéria nova O temor do Senhor é o que pessoal? Aborrecer o mal Quem tem a tradução aqui? Odiar o mal Quem tem a tradução? É atualizada Levante a mão Se alguém tem essa tradução? Odiar o mal Ali tem É a tradução atualizada Então o temor do Senhor É aborrecer o mal Odiar o mal Hebreus 1.9 Amaste a justiça E aborrecer Repito A palavra aborrecer É odiar E odiaste a iniguidade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu de alegria Mais do que a teus companheiros Não namore a tentação Não goste dela É errado Jesus Tenha misericórdia em mim Me faça ter nojo Ódio do pecado Porque Eu repito para a igreja Eu falo constantemente para a igreja Satanás Não quer levar ninguém Para uma ilha de prazeres Satanás não quer levar ninguém Para uma ilha de fantasias Quer levar você para o inferno Porque o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos Não Não aceite nada Não aceite Não esqueça Então não seja crente de fachada Deus conhece os pensamentos E as intenções do coração Pensamento vem Você diz Está amarrado Eu sou morto para o pecado Quando vier a confusão É a mesma coisa Você tem a mente de Cristo Você não tem mente devassa Nem confusa De vez em quando Parece que você está perturbado O medo toma conta O pânico do nada Você diz na mesma hora 1 Coríntios 2,16 Eu tenho a mente de Cristo Você vai vencer Então filho Meu filho Salomão Deus esquadrinha os corações E entende todos os pensamentos E se o buscares Serás achado Eu te busque Como que você busca pessoal? Como é que nós buscamos? Buscar-me eis Me achareis Quando Me buscar De todo Vosso coração Tem que querer mesmo Porém se o deixares Rejeitar-te-á Para sempre Até quando? Deus espera você O buscá-lo Até a hora da morte Depois da morte Ele não vai poder ficar contigo Se você não quis Ele em vida Então até a hora Repito Até o último suspiro Misericórdia Eu vi uma vez Estava escutando A gravação Da caixa preta Do avião Um homem ia bater Num monte Na montanha E as últimas palavras Desse homem Foi Jesus 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 A Bíblia diz Todo que invocar O nome do Senhor Será salvo Por isso que eu digo Nunca condene uma pessoa Nunca julgue uma pessoa Que teremos surpresas Mais ou menos assim Rapaz, como é que você entrou aqui? Rapaz, na hora que eu estava indo embora Eu lembrei que tinham falado de Jesus Para mim Que só Jesus Cristo salva Jesus me salve Eu cheguei aqui Esse é o nosso Deus Agora Ah, então pastor É fácil O cara aponta a vontade Na hora da morte Mas quem sabe a hora da morte? Quantas vezes ela pega de surpresa? Não é verdade? Então hoje Garanta a sua salvação E clame o nome de Jesus Para terminar, pessoal Olha Pois Agora Porque o Senhor te escolheu Para edificares Uma casa Para O santuário Oh meu irmãozinho A tua vida E a tua família Não é para outro lugar É para colocar no santuário Na presença de Deus Eu tenho posto o Senhor Continuamente Diante de mim Essa é a mensagem Para você hoje Coloque toda a sua vida No altar de Deus Que Deus vai lhe abençoar Terminando Esforça-te E faze a obra Esforça-te E faze a obra O que é isso? Irmãozinho Alguém disse Um sábio disse A vaca não dá leite Nós temos que tirar o leite da vaca Você tem que se esforçar Deus disse para Josué Esforça-te O que é isso? Busque a Deus Se envolva com Deus Queira Deus na sua vida E você vai ser uma bênção Fica essa palavra Filho meu Filha minha Oh filho de Deus Oh filha de Deus Conheça o teu pai O teu pai é Bondoso Seu pai é Amoroso Seu pai é Misericordioso Seu pai é o Todo poderoso Vamos repetir Nosso Deus é Amoroso Nosso Deus é Bondoso Nosso Deus é Misericordioso E nosso Deus é O Todo poderoso No próximo culto Vamos encher a mão Amém? Vamos orar Fiquem de pé por favor Deus trouxe você Para te abençoar hoje Depressão não é Coisa de cristão Quando acabar a oração Você toma posse Você de casa Você vai ligar para nós Vai dar o testemunho Dê mesmo Pelas redes sociais Do missionário R.R. Soares E também pelo Telegram Ou o Whatsapp 21 99077 3468 E as pessoas Os guerreiros Que estão orando Pelas pessoas Concorrirem Tem que testemunhar Você já testemunhou? Para cada vida Está crescendo Eu orei por três pessoas Que foram curadas Cinco, dez O que for Só a verdade Fecha os olhos Pai Antes de orar Por cura Por milagres Eu oro pela salvação Se você ainda não se sente salvo Aceite a salvação agora Basta que você creia No coração Que Jesus morreu Pelos seus pecados Que no coração Você creia Que Ele ressuscitou Dentre os mortos E diga para Ele Me salva Jesus Ele vai te salvar O meu irmãozinho Ele te dá a vida eterna agora Aí em casa Onde você estiver Não protele a sua salvação Hoje é dia de salvação Você que já tem a salvação Diga Jesus Não me deixe perder a salvação Onde eu errei Onde eu tenho errado De maneira consciente Ou inconsciente Se eu me perdoa Se eu gostei da tentação Se eu gostei do erro Me perdoa Obrigado meu Deus Agora eu invoco o teu poder Pelos enfermos Tem gente aqui sofrendo Deus Oh meu Deus Um ataque infernal Amanheceu com uma dor de cabeça O outro está com uma pressão no peito O outro está com dificuldades para respirar Tem gente que não está levantando o braço Levantando a perna Está com dor nos estômagos Meu Deus Os mais diversos casos As pessoas com Covid Pelo Brasil e pelo mundo Que oram conosco Pessoas que estão representando Pessoas entubadas Pessoas no oxigênio Pessoas com os pulmões comprometidos Oh Deus todo poderoso Oh Deus amoroso Bondoso e misericordioso Venha com teu poder Mostra-te para eles agora Mostra-te para quem está doente Para quem está enfermo Eu uno a minha fé com a fé deles Levanto a minha voz na autoridade E digo em nome de Jesus Oh mal saia Oh mal vai embora É a dor na cabeça Essa dor na nuca Essa pressão na cabeça Essa tontura que a pessoa está sentindo É uma dor no peito É uma falta de ar É uma dificuldade para respirar É sequela do Covid É a pessoa em casa com Covid É a pessoa que representa A pessoa entubada no respirador Seja qual for o mal Oh mal sai agora A surdez vai embora A cegueira A catarata Mal na garganta Mal no coração Doença cardíaca O coronário A ventricular Uma arritmia severa Uma doença no aparelho digestivo No aparelho reprodutor Essa senhora que está com uma cólica Essa pessoa que está andando com dificuldade Por causa de artrite Artrose Bursite Reumatismo Osteoporose Desvio da coluna Hérnia de disco A outra que caiu da cama A pessoa que teve um tombe Nunca mais andou direito Eu digo ao mal Sai Ainda que seja um mal mandado Por uma obra de bruxaria De feitiçaria De magia negra Eu digo ao mal Vai embora Saia desta pessoa Saia do corpo Dessa pessoa Saia da vida dela Desapareça Em o nome de Jesus Levante as suas mãos Antiga Obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em o nome de Jesus Amém Oh glória a Deus Jesus é bom Pessoal Glória a Deus Podem sentar por favor Depois eu vou pegar o testemunho Eu não peguei no outro Eu vou pegar depois Na segunda parte Está bom Porque agora eu tenho muitas coisas O pessoal de casa Tem que dar o testemunho Mexa aí que eu orei Para você que teve um tombo aí Levanta Está com dor na coluna Vai Levanta o braço Vai medir a temperatura Respire E ligue para nós E você que tem Orou para pessoas Que foram curadas de covid Tem que dar o testemunho também Tá E nas redes sociais Do nosso missionário R.R. Soares Não deixe de dar o testemunho E o whatsapp é 21 9 90 77 34 68 Novela da vida real Diretor, por favor Desde 2017 Valdir sente dores no braço direito E não consegue nem vestir a blusa Eu não conseguia levantar ele Não conseguia movimentar De jeito nenhum Principalmente fazer força com ele Não podia fazer A dor era insuportável Tomava os remédios para a dor Dormia Mas me acordava chorando De manhã cedo Era todo dia Às vezes de noite à noite Eu vi ele chorando De dor no braço Aí eu orava Algum dia Algumas vezes ele nem viu Eu acordava Na hora de manhã Ele dizia assim Tu passou óleo no meu braço? Mas ele estava procurando Acompanhamento médico Até porque nós sabemos Que a autoridade Aqui é o médico O médico pegou e disse Começou a falar de tendinismo O meu tratamento Foi feito fisioterapia Com eletrochoque Com laser E aí ele foi Em mais de um médico Um médico falou Que queria fazer raspagem no osso Porque é algo mais grave Ele deu alguns nomes Tendinose A tendinose em si Ela acaba sendo um processo Já crônico Onde existe a lesão Tecido fibro-cartilaginoso Onde existe a ruptura Parcial Intrasubstancial do tendão Acaba limitando mais ainda A mobilidade E mais difícil de tratar E assim eu fui até o quarto médico Aí o quarto médico Queria fazer a ingestão Nos meus braços E o médico disse Olha, temos que fazer Algumas infiltrações Porque é o caso É sério É grave E não tem outra maneira De resolver esse problema Não vai curar Mas vai amenizar as dores Nós não tínhamos condições De pagar o valor Até porque seria Algumas quatro, cinco sessões E que não iriam resolver A combinação entre nós Seria Vamos descansar em Deus Eu digo Estou na mão de Deus E quem vai fazer a operação Vai ser Deus Independente do que nós Estamos vendo Ou sentindo Nós vamos glorificar a Deus O casal participa Da reunião Que o missionário Realiza em Porto Alegre No dia 13 de janeiro De 2019 Nós viemos no culto Na esperança assim De ouvir o missionário Uma palavra edificante E foi interessante assim Final do culto né Depois da palavra Do louvor O Valdir pegou E olhou pra mim E disse assim Vamos embora E eu disse não Nós vamos ficar até o final Aí ficou uma situação Meio estranha assim Vamos ficar até o final Aí o pastor Depois da oração Do missionário Ele disse vamos fazer Mais uma oração Aí fez a oração E aí nós fomos abençoadas Com a cura do braço Do Valdir E senti uma mão No ombro E aquela mão foi descendo No meu braço Descendo no meu braço E o calor pegando Já erguei a mão assim Já glorifiquei Já não sentia mais nada Eu até me espantei Porque eu não conseguia Levantar esse braço Dessa altura assim Antes era só essa altura E agora Jesus liberou O seu braço? Graças a Deus E isso aqui o senhor não fazia? Nunca Nem dormi pra esse lado Eu não conseguia dormir E agora Jesus curou? Graças a Deus O senhor não tá sentindo Mais esse mal? Mais nada Eu consigo levantar Ele até ali em cima E agora acabou? Acabou graças a Deus Acabou graças a Deus Vamos aplaudir o senhor Imagina eu dormir Em cima do braço Não aconteceu nada A dor sumiu Isso aqui eu não fazia Eu não conseguia Lavar o braço E agora eu consigo Tá 100% Desde aquela reunião Valdir ergue peso Com o braço curado Ergue com as duas mãos Veste a blusa Normalmente Dorme bem E acorda ótimo Hoje eu me acordou E eu perguntei Como tá o braço? Tá bem Tô com dor no peito Como assim? Tu foi curada de tudo Não, mas é que eu fiquei A noite toda dormindo Sobre o braço E aí eu fiquei com dor no peito Do peso Eu disse Glória a Deus O Senhor é bom Eu me pego a Deus 24 horas Às vezes é na hora Às vezes é o minuto seguinte Às vezes é em casa E no nosso caso Foi ali Naquele momento E queria desistir Jesus é tudo na nossa vida Sem Jesus A gente não é nada É, Valdir Reconheceu que A mulher sabe Dificular, né? Ela o conselhou Dentro da palavra Importante Você ver Como é que Deus opera, né? Foi o pastor Cleito Que fez no final Não pegando aqui Uma autodefesa Mas quantas vezes O missionário foi embora O pastor Rémi que vai entrar Deixou embora E ali tem uma benção pra você Hoje no final É o outro que faz Foi o pastor Cleito Que fez no outro curto Finalzinho Até o final da reunião Eu tenho uma benção pra você Não saia de maneiro Fique na presença do Senhor Me dê a primeira pergunta Por favor Missionário Como viver pela fé? Pastor Jémi respondendo Primeiro Ouvindo a palavra A fé vem E ouvir pela palavra A fé é a certeza Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que não se vê Então nós andamos por fé Por exemplo Você tem um filho no álcool Você todo dia Ora por ele Pastor Jémi Quanto mais eu oro Parece que ele piora Você está dando por vista Não Não adianta O seu vício está amaldiçoado Meu filho é herança do Senhor Isso é andar por fé Você entende? Você luta contra as evidências Confessa Não é aquilo que você vê Aquilo que você sente Aquilo que Deus diz Você assume Você toma posse da benção Segunda Missionário Como eu posso saber Que Deus está no controle? É, acho que na mensagem de hoje Pastor Jémi respondendo Alegria É alegria Por isso está alegre No meu coração Mesmo aparentemente Quando você perdeu Rapaz Você não fechou Não, não fechei Mas porque Deus sabe de tudo Deus tem algo maior Você está até mesmo Por favor Sem ofender Até na morte As pessoas não entendem Que você tem paz Deus está no controle Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Às vezes Deus permite O corpo é destruído Mas o espírito é salvo Para o dia do Senhor Vamos abrir o coração? Missionário Sou cristão E há tempos Sinto que minha vida espiritual Está estagnada Quando vou orar Não sinto a presença de Deus Isso me perturba muito Pois temo ter feito algo Que desagradou ao Pai Celestial E por isso Ele não se faz mais presente Em minha vida Quero voltar a ter comunhão Perfeita com Ele Mas não sei como Transpor essa barreira Por favor, missionário O que devo fazer? O pastor Jair respondendo É a mesma resposta Você tem que andar por fé Você pediu perdão Mas eu não sinto Mas você não tem que sentir Tudo é possível o que sente? Tudo é possível o que crer Você tem que crer no coração Mas meu coração me condena Mas teu coração não é maior do que Deus Leia a primeira de João 3,20 Ainda que meu coração me condene Maior é Deus Se Deus diz que eu estou perdoado Eu estou Agora eu ando por fé E não por vista Mesmo que eu sinta Que eu não estou perdoado Eu estou Porque a palavra de Deus diz Ande por fé E não por vista Tá bom? Agora testemunho bonito Bem curto Da nossa TV Por favor Quando fizeram o anúncio na igreja Eu senti no coração Mas a minha família não tinha condições Então o meu pai decidiu colocar E a minha tia abençoou a gente Porque ela pagava a nossa mensalidade Ela resolveu nos abençoar Porque ela também colocou na casa dela E ela achou que seria bom Para a minha família ter também Depois de um tempo A gente já conseguiu Bancar essa assinatura Conseguiu pagar Às vezes a gente estava enfrentando Alguma luta Algum problema E ficava cada um no seu canto E hoje às vezes a gente coloca Um culto Uma oração E aquilo já transforma O ambiente do meu lar Acompanhamos algumas vezes E tem sido uma bênção também Principalmente para o meu pai Que às vezes ele tem Uma certa dificuldade para ler Por causa do uso de óculos Então com o canal da Bíblia Ele consegue acompanhar mais facilmente As bênçãos que a gente tem adquirido Através dos cultos A palavra O conforto A paz A tranquilidade Que os cultos Trazem para a gente Não tem preço que pagar A nossa TV é uma hora De você evangelizar a família Eles vão passar Quem não conhece Quem tem a nossa TV em casa aqui Fale para você Então você que não conhece Pegue Deixe conosco O nome e o telefone O nome e e-mail O nome e o whatsapp O pessoal da nossa TV Está em contato Leve a programação Canal 1 Canal das igrejas Canal Show da fé O missionário pregando De hora em hora E pede para eles Você de casa É só ligar 0800 201 4000 Nossa TV .tv .pr Repito É um modo de você evangelizar a sua família Tá bom? Eu tenho um testemunho bonito Forte Pessoal Paquistão País dominado Mas pelo islamismo Mas Deus quer salvar todos Veja o testemunho das missões Com Paquistão hoje Por favor A oração de um justo Pode muito em seus efeitos Por isso Clamamos pela operação divina Nos quatro cantos da terra E os frutos dessa obra Vemos em testemunhos como este Olá Meu nome é Charmaine E sou de Lahore No Paquistão Gostaria de contar sobre Uma obra maravilhosa Que ocorreu na minha família Meu irmão caçula Javed Foi atropelado por um carro E quebrou o braço O médico disse que a situação Era muito grave E que o braço ficaria torto Para sempre E minha mãe chorava bastante Minha vizinha estava conosco E ela é cristã Contei a ela tudo o que aconteceu E ela disse que há poder No nome de Jesus Ela abriu o Facebook E me mostrou a página Do Dr. Soares Comecei a assistir ao show da fé E vi as maravilhas Que Deus operava Na vida de muitas pessoas Eu mostrei o programa Aos meus pais Eles assistiram comigo E oramos juntos Por isso decidi Enviar um pedido de oração Antes da cirurgia A oração foi tremenda E depois da operação O braço do meu irmão Ficou perfeito Como se fosse novo Deus ouviu o nosso clamor E fez o milagre Hoje minha família inteira Está pronta para servir a Deus Pois a obra maravilhosa Que foi feita Mudou as nossas vidas Somos muito gratos a Deus Pela vida do Dr. Soares E toda a sua equipe Os povos de perto Ou de longe Necessitam do apoio De uma igreja unida Por isso Agradecemos a cada Patrocinador Deste ministério Quando eu conheci a Igreja da Graça Eu já era evangélica Eu e minha filha E nós estávamos passando Com dificuldade Porque ela estava fazendo O curso de comissária Que era muito difícil Passar nos testes de comissária Aí depois do patrocínio Ela passou E foi trabalhar na empresa aérea Ela é comissária de voo Ela é jornalista Coatora E ela é muito abençoada Se não fosse patrocínio Eu acho que não tinha conseguido nada Porque nós somos fiel E confia em Deus Não tememos o mal Mas o vencemos Através do nome de Jesus Porque nada pode impedir O agir de Deus Ser patrocinador É justamente evangelizar o Brasil Não é você cooperar Com a pregação do evangelho Agora ele diz Eu honro aos que me honram Você tem ajudado Continue fiel Você não ajudou esse mês É mês trabalhoso No dia 31 Nós temos um compromisso A bandeirinha de Deus Vai nos honrar Já nos honrou Pode ter certeza Ali está o QR Code Pessoa pega o celular Como se for tirar uma foto Pessoa pega ali imagem De como ajudar Cartão de crédito Cartão de débito E transferência bancária Faz isso agora Você também pode fazer isso Nesse momento O pessoal da igreja No final Tem até um cartãozinho Que eu deixei Com as contas Para quem não tem É só pedir para os obreiros Que tem todas as contas Para você depositar Tá bom? Você de casa Não está conseguindo abrir Eu dou as contas para você Aqui quem quiser Pode pedir para eles Só o cartão Por favor Pradesco Anota aí Printa no celular Printa no computador 3378-2 Conta 29315-6 Itaú É 0406 A conta é 42717-9 O Banco do Brasil É 0472-3 A conta é 62120-0 O Banco Santander 3795 A agência A conta é 013-00-00-21-5 Quando for banco diferente Também pode Mas aí dá um pouquinho Você tem conta Que a igreja Que a igreja não tem Para o banco Que a igreja tem conta Coloca Favorecida Igreja Internacional Da Grada de Deus Coloca a conta Agência E o CNPJ 30.902.803-0001-00 Você pode ajudar Através das lotéricas Qualquer lotérica Doação Show da fé Código 3091-2065 Você pode ajudar Também Através Entenda do Pix É uma nova modalidade É fácil Você tem conta Em banco Abre no aplicativo Do banco No aplicativo Vai estar escrito assim Pix Tocou ali Vai abrir outra página Pagar QR Code Vai sair uma camerazinha Coloca na frente Pronto Está feita a transfer É só botar o valor Não esqueça Estamos ajudando A evangelizar o Brasil O mundo E olha Conto Até você que já fez Podendo fazer algo extra Hoje mesmo Faça Em nome de Jesus Tá bom? Vamos agora servir água Para vocês Pegue a água Com fé Pegue com amor É um ato de fé Não é obrigado Não Mas é um ato de fé Pegue e não beba Antes da bênção Nós estamos aqui Pessoal Hoje agora chegando Só Ó 94 testemunhos Tem que ser bem rapidinho Obreiros Vem Rapidinho Tá bom? Você pega a água Não beba Antes da bênção Olha só Condor no estômago Na barriga Maria das dores São 94 pessoas Cosme Souza Nialva de Souza Braço Tereza Carneiro Dor de cabeça Sônia Bosse Também o Wagner Pereira Dono Corpo Maria de Lourdes Está com dormença Do lado esquerdo Silvana Gomes Analis Lino Fabiana de Mongaguá Dona Ascosa Francisco Prisco Maria Ângela Dona Garganta Fátima Pereira Dono Joelho Maria Dercy Mal está Anásia Osódio Dono Ouvido Há três dias A Ângela Trindade Opressão Valder Lindo Roberto Pernas A Neuza de Campinas Dona Panturrilha Dono Pescoço Valéria Alves Nos pés Benedito Santo Dormência Calcanhar Santina Bernadette Pinhalzinho No peito Eliane Respiração Elvis Da Silva Volta da Vitória Oswaldina Foi curada E também Outro José Luiz Estava com apeto No coração Terezinha Lourenço Estava com Alguns dias Com o devociático Do Cláus De Santa Catarina Silvia Helena E também Luciana Cardoso Do Covid 65 pessoas Pessoal Muita gente Elmira Maria Nunes Madalena Adriana Helena Alberto Maria Jesus Queres contar também Da família Leonice Ana Dolores Maria Abreu Neide De São Paulo Denira Carvalho Simão de São Paulo Cláudio de Nova Lima Leônida de Iracenópolis Estalone Antônia de Mato Grosso Maria de Cascavel Nilce também Rosana de Pai Petrina Marlene Maria Chaga Gil Dário Juliano Luzia Lemos Elisvaldo e Margareth Vamos ficar de pé pessoal Isso Apresente água ao Senhor agora Isso É uma bênção Em nome do Senhor Jesus Pai amado Pai querido Eu peço fogo Do teu espírito O fogo Do teu poder Para queimar Mesmo o mal O Senhor disse Que abençoaria O nosso pão E a nossa água Abençoe a água Que a pessoa Coloca diante De ti agora Coloque uma unção De poder Em o nome De Jesus Beba da água Agora Depressão Quem sofre Eu ordeno Que o mal Saia agora Eu ordeno que o mal De Deus Que o mal